...encontrar a filha de Shinku. Ele tem uma filha? Sim, mas é uma filha ilegítima. Então ele andou aprontando, não é? Poucos sabem disto. E onde ela está? Como se chama? Seu nome é May. No momento, ela trabalha como cantora em Ginza. Numa boate em Tóquio. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música A CIDADE NO BRASIL Música 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 apareceu aqui uma vez. Se ele veio até aqui é porque queria alguma coisa com você. Eu não sei. Trouxe uma caixa e pediu para eu guardá-la. O que é? Não tenho certeza. Parece ser um filme. Posso dar uma olhada? Bem, aqui está ela. Aplausos Fala! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?